Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou contar a história pra vocês de mais um thriller. Dessa vez é de uma autora que eu já li um livro dela e já resenhei aqui no canal, que é O Casal Que Mora ao Lado. Vou deixar aqui no card pra vocês. E agora eu vou contar pra vocês a história do mais novo lançamento da Sherry La Pena, que é Uma Estranha em Casa. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Karen e o Tom. Eles são casados há uns três anos, mais ou menos, se eu não me engano. Máximo cinco anos aí. E eles têm uma vida bem felizes, aparentemente eles têm uma ótima casa, num condomínio muito bom, numa vizinhança, né, muito boa. Até que um dia o Tom chega do trabalho, vê que o carro dela não tá em casa e quando ele vai entrar, percebe que a porta tá destrancada. Mas não só isso, ele percebe que ela tava fazendo jantar e as coisas ficaram pela metade. Ele começa a ficar meio assustado com tudo aquilo e percebe que a bolsa dela tá em casa e o celular também. E aí, claro que ele ficou assustado, né, achando que alguma coisa de grave aconteceu. Afinal de contas não é normal alguém sair de casa e deixar tudo desse jeito, né, como ficou. Então ele decide ligar pra polícia. Só que acontece que logo depois de desligar o telefone, a polícia já bate na casa dele. Ele estranha um pouco, acho que, nossa, né, que rápido que a polícia apareceu na minha casa. Mas a polícia, na verdade, apareceu na casa dele porque aconteceu um acidente de carro. E a polícia aparece ali porque o carro tá registrado no nome da mulher dele. Só que onde aconteceu esse acidente, é um bairro bem barra pesada, a pessoa ultrapassou o sinal vermelho e acabou batendo no poste. De início, o Tom acha bem difícil ser a mulher dele porque, afinal de contas, a Karen, ela não anda fora da lei. Ela não faz nada de errado, né. Imagina estar num bairro super estranho, barra pesada e ainda assim ultrapassou o sinal vermelho. Não parece coisa dela. Só que quando ele chega no hospital pra visitar, né, a pessoa que tava dirigindo esse carro, ele vê que realmente é a esposa. Só que a Karen, como acabou batendo a cabeça, ela não lembra de nada que aconteceu. Ela não lembra como que ela foi parar naquele bairro, não lembra por que que ela tava... Por que que ela ultrapassou o sinal vermelho. Então, as coisas começam a ficar bem estranhas ali. O Tom tenta ao máximo acreditar que ela esteja falando a verdade. O médico falou que é possível, realmente, que ela tenha perdido a memória. Mas a gente e o Tom realmente não sabem o que aconteceu. Se realmente ela perdeu a memória ou se ela tá fingindo porque é algo mais sério, tá. No meio de tudo isso. A polícia não deixa ela em paz porque perto de onde ela sofreu o acidente, um homem foi assassinado. E a polícia acredita fielmente, né, e eles têm um porquê também de acreditar e de desconfiar que a Karen esteja envolvida aí nesse assassinato. E a gente, além de acompanhar toda essa desconfiança que rola, né, entre a polícia e o marido da Karen e acreditar na Karen ou não acreditar, a gente ainda tem mais um personagem que é a melhor amiga da Karen, uma vizinha, que obviamente também tá envolvida de alguma forma nessa confusão toda. E aí a gente fica no livro todo tentando saber realmente o que aconteceu, em quem a gente acredita, em quem a gente não acredita, quem tá falando a verdade, quem não tá. É um thriller que vai te envolver, mas pra quem tá acostumado com thrillers não é assim uma grande inovação, uma grande surpresa, tudo que vai acontecer. Agora, quem não tem muito o hábito de ler thrillers, eu acho que vai gostar bastante. Eu achei que o casal que mora ao lado, né, o outro livro da autora, eu achei ele mais dinâmico, ele mais envolvente, de certa forma. Não que esse aqui não seja, ele também é. Mas entre os dois eu acabei gostando mais do outro. Durante a leitura você vai ficar irritado com muitas coisas, a sua opinião vai mudar algumas vezes, você vai sentir diversas emoções, que eu acho bem legal, porque às vezes você tá com dó da Karen, às vezes você tá com raiva da Karen, às vezes você acredita na Karen, às vezes você não acredita na Karen. Então eu gosto quando os autores, eles trazem isso, né, fazer com que os nossos sentimentos fiquem bagunçados aí pelos personagens. Então isso é um ponto bem positivo do livro. Não vou dizer que eu tava esperando algo super fabuloso desse livro, eu fui ler ele bem despretenciosamente. Então é um ótimo passatempo, uma leitura rápida, uma leitura de certa forma envolvente, talvez não tão surpreendente, mas eu confesso que eu gostei do final, por mais que não tenha sido uma coisa que eu nunca havia visto antes, eu gostei da forma com que a autora trouxe pra gente esse final, esse desenvolvimento, né, do livro. Então fica a minha dica, caso você tenha interesse, o link pra comprar este livro aqui vai estar na descrição. Então eu espero que vocês tenham gostado da resenha, claro. Se você leu o outro livro da autora, me deixa aqui nos comentários quais são as suas expectativas pra esse livro. Se você também já leu, também me conte aqui o que você achou, qual dos dois você gostou mais. Não esquecendo que o link da resenha do outro livro vai estar aqui na descrição e também no card aqui em cima pra vocês irem lá conferir. Então é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!